O evangelho de hoje ensina uma coisa para nós, poderoso não é quem é capaz de mandar ou desmandar numa ordem que influencia na vida de qualquer outra pessoa, o ser humano só é poderoso quando ele for capaz de mandar em si mesmo, rico, rico não é um milionário que tem um reinado inteiro, um reino imenso que inclusive pode dar metade do seu reino para alguém, rico é quem pode dar-se inteiro para alguém, é por isso que Jesus é o contrário.